. 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 Vou mostrar o quadro aqui dentro, fora. Tá vendo aí? Tá fora também, ó. Eu sou o Jardim Salfani, um amigo legal. Vem pra cá, vem comigo. Um abraço.